Música Pensando bem eu não ia gravar outro vídeo não, mas eu vou gravar assim mesmo E você reuniu aqui agora, vamos gravar outro? Tamo junto galera, canal Gladestino Channel, porque eu tava pensando aqui né, tinha desligado a cama e pensei assim Ué, mas vamos fazer a série completa, saem de lá, chegando, descarregando e voltando Aí sim é completa, senão vai ficar só pela metade aí, não pode Então vamos fazer até chegar lá embaixo, lá pra ver que hora nós vamos chegar lá né Novela pra macho, ó São 16 horas E 17 minutos Ano exato do Clam Clam Temperatura 29 graus, estamos indo bem na frente aí do Big Bang Olha aí que maravilha Se eu pudesse pegar aqui à esquerda aqui eu pegaria, mas não posso É porque não posso pegar, senão eu ia virar ali, ia passar bem na frente ali da Trafalgar Square Piccadilha e Circus E o semáforo fechou Foi todo mundo menos eu Eita O pessoal que é a bandeira da União Europeia tá ali ainda manifestando Geralmente eu viro à direita e vou por lá, né, Vauxhall Aí eu pegar dois, né, Camberwell, Peckham Vou indo até Greenwich pra pegar dois lá na frente, né Hoje eu vou tentar ir por aqui Só pra fazer um experimento pra ver se tá melhor, né Tem um cagai trilandês aí tocando Não sei onde ele tá, mas Olha aí lá, olha de saia O Kirt E tem turista que isso é uma molesta, né Eu travei o cruzamento aqui Tem que virar ali esquerda Quando abrir o semáforo aqui Vou ver se o taxista segura ali Pra mim jogar um pouquinho pra lá e quebrar pra cá Senão o espaço aqui não vai dar, não Vai subir em ser aí A roda tá ali As bolas aqui também já tá cheia Aí eu devia dar pra virar, né Mas não vai dar, ó Olha que bosta Eu vou passar muito colado nele ali Não vai dar pra virar Abre o semáforo Não cabe, uai Não vai dar pra virar 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 Vamos ver se por aqui é melhor, né Por enquanto Quando eu vim tava tudo parado, né Então está aí da sorte Como você vai dar pra virar Só vamos nadure, mas eu só Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eu lembro que eu morava em Goiânia A polícia andava de gol bola Véio Mas lá da Itália eles vão de Uns Alfa Ou as policiazinhas pequenininhas Vai nos da Fiat, né? Obviamente Ou se não Aqueles mais, né? Que tem que ir pra Pegar mesmo, vão nos Alfa Os Alfa Romeo bonitos pra caramba Os Carabinieri, aqueles ali Vai tudo de Alfa O sinal tem aquela polícia, mas é Que eles vão nos carros sequestrados Os carros de Apreensão da máfia Aí tem BMW, tem Lamborghini Tem os carrão também, né? Mas tudo carro que Que eles tomam É dos mafiosos Aqui não, aqui a tia Beth paga As BMW X5 Tem uns Tem uns Ford aí também Voxel Acho que é Voxel ou Ford Tem uns Fuller também, né? Clandestino Cadê as motos, cara? Não tem moto nesse lugar aí, não sei o que Olha o trânto aí Ei Ei, tem moto não? Esse que eu comei de ultrapassar por causa da viatura, né? Tinha um que tava vindo gás aqui, né? Eu peguei e dei sinal pra ele, né? Era que ele via a viatura na frente Porque o caminhão tava cobrindo a viatura, né? E tinha a faixa dupla aqui, né? O cara Pá Mão no freio e jogou aqui pra dentro, né? Aí pegou e agradeceu Porque se ele passasse do lado de lá na faixa Na faixa contínua, né? Faixa dupla Aí lá na viatura ele só pega o número, né? 4h40 já Acho que eu andei aí meio quilombo Óscar, ó Não pode Aliviou um pouquinho É só a impressão Não, ela deu uma aliviada Não, foi só a impressão mesmo Já travou de novo Olha lá Olha lá, tá o airbridge lá No fundo lá Semáforo aqui não dá pra ver direito Quando tá vermelho, quando tá verde Tá vermelho, né? Não sei Ou tá verde Dá pra ver? Agora tá verde Tower of London Mais uma vez Aí é onde fica a coroa Da tia Beth, né? Coroa E aí É Tá Não sei D balloon Pra cá, porque pra lá a gente não pode ir. Vambora. É, eu tenho a leve impressão que esse lado de cá é melhor mesmo. Vou pegar o lado de pé, que é mais não. Ela é muito foda. Tem esse túnel aí, eu não sei se eu posso enfiar de bardelo. Se não puder, já foi. Eu amo dogs. Vamos por aqui. Tinha uma placa ali com a restrição pra caminhão, mas eu acho que é pra... tanque, né? Nó é tanqueiro. Tá, nós enfiando de baixo. Agora eu quero ver alguém perguntar nos vídeos cadê as motos. Quero até ver alguém, agora eu falo, cadê as motos? Não tem, não vejo. Acho que aqui dá uma quebra pra esquerda. Aqui mesmo, ó. A 13, não, não bora por aqui. O lugar tá muito parado. Canaru Orfa 13. Pra que lado agora? Ativa aí o navegador, caralho. Bom, bora pra cá. Ah não, acho que era pra lá. Errei. Agora eu sei onde eu saí. Errei. Tinha que ter pegado pra trás lá. Sabia que eu ia virar pro lado errado? Sabia? Não é pra cá. Não é pra cá. Era pra lá. Não é pra cá. A 13. Pra cá, bora. Vamos voltar lá onde nós estávamos. É aí, ó. É aí, ó. Devia ter virado a esquerda pra lá. Virei a direita. Não é assim. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Cinco horas agora. Vamos sair fora do bicicleteiro. Acho que aqui é a Black Coat. Direita. O navegador chegou, deu pau aqui agora. Travou. Vamos desligar. Vamos ligar de novo. Mas aqui eu já sei mais ou menos onde é que eu tô, né? Isso aí. Perdido igual um cego no tiroteio. Mas eu tô aqui. Firmão. Firme e forte. Consegui nas placas agora. Black Coat à esquerda. Bora aqui pra esquerda. Ah, eu acho que se eu tivesse continuado direto lá naquela parte lá que tava ruim, ia sair aqui, né? Bom, deu na mesma bosta, né? Rodei, rodei igual a bosta na água e saí do mesmo lugar. Ha! Chilburi. Vamos ver se o navegador vai mandar reto ou se vai mandar virar aqui. Acho que virando aqui vai ser mais melhor. Ele vai mandar sair aqui. Então é bom virar aqui mesmo. Os meus cálculos estavam certos. Olha nós chegando aí, galera. Seis e... Seis e meia da noite. Eu vou botar lá pro fundo lá logo. E daqui pra lá pra casa ainda tem mais uns 40 minutos ainda, né? Aqui tá cheio, aqui tá cheio. Aqui não cabe. Será que ali cabia, né? Vamos botar lá no fundo lá. Eu queria saber pra que diabo que esses caras botar esse quebra-mola desse tamanho aqui dentro desse pátio. Aí. Aqui. E vim. Há çama a peniode daqui. Aqui. voltar lá para o fundo do lado daquela outra que tá lá e se essa daqui não tivesse aqui e esse chante não tivesse eu só tava indo mesmo aí aí essa bosta rapidão Essa aqui foi a que eu trouxe mais cedo Tá aí até agora Vou pegar minha placa aqui Tá só a capa da gai, tá cansado pra caramba Muitas horas E como sempre Londres arrebenta Como sempre Londres destrói o caboclo Vambora Porra, um pátio desse jeito aqui Eu coloco os quebra-mola que os caras colocam Ali Vai que tá com medo dos caboclo correm aqui dentro Não foi só um não Quatro Aí mais um aí Passar em cima da balança O pessoal aí trabalha 24 horas Eles não param Os motoristas deles já tá tudo aí já Todo mundo voltou Só o clã clã que tá aqui Perdido aqui até agora Bora Opa O que caiu A gente já pode Vamos usar mais hoje Então a gente já pode Colocar aqui O que caiu O que caiu O outro aí também tá com pressa Haha Bom, seis e meia Saí de lá Eu já nem lembro mais Será às quatro Três e meia Quatro Tá no vídeo aí, né Se não tá nesse, tá no outro Seis e meia Meia horinha lá Chega lá Com quinze horas E uns quebrados, hein Acho que eu vou estourar as quinze horas Mais de quinze horas Hoje Aí amanhã de novo Tem que vir carregar aqui Não lá, né Onde eu descarrega Onde eu soltei a carreta agora Mas nessa empresa aqui do lado Vai ser ou barra de ferro Ou bobina Ou mesh Ou sei lá Só sei que vai ser aqui Eita Vamos lá Vamos lá Bom, curtiu? Já sabe Like pra fortalecer a amizade Vamos ficando por aqui, galera Encerrando aí mais uma novela Pra mais com vocês Beijo na bunda Até a próxima Fumar Fumar